E agora a gente vai para aquele quadro Comer Bem, com uma receita muito prática, muito utilizada. Boa tarde, Viviane. Boa tarde. Que é uma granola de frigideira. Olha só, para você fazer aí na sua casa, uma granola de frigideira no nosso quadro Comer Bem. Comer Bem. Oferecimento. Canda, a força do campo. Fitofarma, Nutristor e Armazém São Miguel. Então fala para a gente os benefícios dessa receita, os ingredientes que não são muitos, né? Não, não são muitos. A base dela é a aveia. Tudo vai aveia. Tudo vai aveia. A aveia é ótima para tudo. Para o intestino, né? Ela funciona muito bem. E é gostosa, né? E é uma delícia, tá? É aveia, tá? Ela é a base. Aqui eu peguei um mix, tá? Nós temos castanha do Pará, a castanha de caju. Eu coloquei um pouquinho de uva passa branca e a preta. Aí o pessoal de casa pode ficar à vontade para pôr o que tiver em casa. Porque às vezes você quer fazer rapidinho lá e pega o que tem em casa, tá? Desde que seja castanha de uma opção mais saudável. Aqui eu fiz uma misturinha, tá? De açúcar mascavo com canela. Hum, tá bem o cheirinho. É, né? É uma delícia. E aqui é uma colher de sopa bem rasa de óleo. Eu peguei um óleo de milho. Pode ser óleo de coco, óleo de girassol, para ficar à vontade. E aqui também nós temos três colheres de sopa de mel, tá? Então nós vamos lá. A princípio vai pegar a frigideira, porque a nossa granola é de frigideira. E vai colocar todos os ingredientes nela, sem ligar o fogo, tá? Tudo de uma vez? Tudo de uma vez. Vamos misturar tudo. Mistura tudo. E aí, o segredo é fazer essa mistura e de vez em quando ir mexendo. Ó, já mudou a coloração dela, tá? Aí é só desligar e porcionar. E pra deixar ela crocante, ela tem que esfriar uma média de 15 a 20 minutos. Que aí ela vai dar a crocância igual a granola. Gente, eu bolo na boca. Então eu vou porcionar aqui pra você. Eu trouxe um iogurte natural pra você comer a granola junto. Ela colocou só um pouquinho, né? Só um pouquinho. É um pouquinho, né? Lembrando que pra ela ficar mais crocante, né? Você espera esfriar uns 15, 20 minutinhos, né? Isso, aí ela vai ter toda a crocância. E eu já vou provar porque eu tô com ela na boca, né? Gente. Perfeito. Com que beleza. Perfeito. Um gostinho de canela. Maravilhoso, gente. Maravilhoso, gente.